Um homem tem de cantar Como canta o Fabiá Bicho o homem tem de cantar Na luz da lua, na luz do sol Todo canto tem o poder De unir e nos revelar Todo canto é um farol Ah, seja a paixão que há No fundo de cada um Ilumina o passarinho que o homem tem Interior Todo canto sempre será O contrário da solidão Todo homem quer ser parceiro, quer festejar Cantar, cantar, cantar Meu canto sempre vai ser Minha vida o que eu sou O meu canto chuto o traseiro do ditador Meu canto sempre vai ser Minha vida o que eu sou Minha dor, minha alegria e meu amor Meu canto é de chamar Para a festa, para o sol O meu canto quer ser menino Quer ser palhaço, quer ser Brasil O meu canto quer alegrar Quer brincar e se divertir Não é sério e nem é triste Só é um canto e cantar é preciso Ah, seja a paixão que há No fundo de cada um Ilumina o passarinho que o homem tem Interior Todo canto sempre será O contrário da solidão Todo homem quer ser parceiro, quer festejar Cantar, cantar, cantar Meu canto sempre vai ser Minha vida o que eu sou O meu canto chuto o traseiro do ditador O meu canto sempre vai ser Minha vida o que eu sou Minha dor, minha alegria e meu amor Meu canto é de chamar Para a festa, para o sol O meu canto quer ser menino Quer ser palhaço, quer ser Brasil O meu canto quer alegrar Quer brincar e se divertir Não é sério e nem é triste Só é um canto e cantar é preciso Seja a paixão que há No fundo de cada um Ilumina o passarinho que o homem tem Interior Todo canto sempre será O contrário da solidão Todo homem quer ser parceiro, quer festejar Cantar, cantar, cantar Meu canto sempre vai ser Minha vida o que eu sou O meu canto chuto o traseiro do ditador O meu canto sempre vai ser Minha vida o que eu sou Minha dor, minha alegria e meu amor Meu canto é de chamar Para a festa, para o sol O meu canto quer ser menino Quer ser palhaço, quer ser Brasil O meu canto quer alegrar Quer brincar e se divertir Não é sério e nem é triste Só é um canto E cantar é preciso Música 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 Amém.